A cada tweet que eu vejo no X agora, né, não é mais Twitter, no X, eu fico um pouco mais tenso pra esse clássico, porque eu sei que se o Atlético não ganhar do Curitiba, a gente vai ter uma reta final de temporada ainda mais tensa. O torcedor do Atlético, ele vai pra esse jogo contra o Coxa de uma maneira assim, não aceitando outra situação a não ser vitória. E eu sempre falo isso pra vocês, eu acho que é positivo essa mentalidade vencedora, essa exigência da vitória, eu acho que faz parte de elencos e times vencedores essa necessidade de estar sempre vencendo. Mas eu acho que é uma pressão que pode, em algum momento, se reverter contra o Atlético. Mas se tem alguém que eu acho que vai saber lidar com uma pressão de clássico, esse alguém é o maior jogador do confronto. Curitiba contratou até jogador campeão de Liga dos Campeões, que é o caso do Recé. Mas pode juntar a carreira do Recé, a carreira do Slimane, a carreira do Samaris, a carreira do Henrique, a carreira de todos os jogadores do elenco do Curitiba. E no Atlético também não tem ninguém que chegue perto, levando em consideração que o Vidal tá machucado, do que Fernandinho. Fernandinho é um gigante no futebol. As vezes a gente esquece o tamanho do Fernandinho, as vezes a gente esquece quem é Fernandinho. E eu fui ver o retrospecto do Fernandinho em clássicos, por todos os clubes que ele jogou. Tanto por Shakhtar, tanto pelo City, quanto pelo Atlético. Shakhtar contra o Dinamo de Kiev, pelo City contra o Manchester United, e pelo Coxa, e pelo Atlético contra o Coxa. E eu acho que aquele ditado, clássico não se joga, clássico se vence, pro Fernandinho ele ainda é mais relevante. E eu acho que, se existe uma pressão pra esse clássico, é muito bom você ter o Fernandinho também pra esse clássico. Porque é um cara que vai saber lidar com essa pressão, vai saber lidar com o jogo. E eu duvido muito que o Fernandinho ele faça dois jogos ruins, em sequência. Fernandinho já foi mal contra o Inter. Eu quero um Fernandinho que bote o clássico no bolso. Eu quero um Fernandinho que assuma a responsabilidade. Eu quero um Fernandinho que seja o protagonista que ele é. A gente não sabe se o Bento vai estar em campo, sem Vitor Bueno, sem Vitor Roque. Falando em questão de protagonismo, cai muito nas costas do Fernandinho. Vamos acompanhar esses números aqui, rapaziada. E óbvio, agradecer a KTO, nossa patrocinadora. Muito obrigado por tudo, KTO, pela parceria. Apostem utilizando o código 3 pontos pra me ajudar. Tem uma série de pedidos aqui. Se inscrever no canal pra me ajudar a bater 25 mil. Deixar um pix pra nos ajudar com a conta. Deixar o like. Conto com a moral de vocês. E me seguir no Twitter aqui também, ó. Arroba Marquezinho Thiago. Tô esperando vocês pra debater lá no Twitter. Mas olha esses números bizarros. Pelo Shakhtar. Contra o Dinamo de Kev. O Fernandinho, ele ganhou mais do que qualquer coisa. 27 jogos, 12 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Lembrando, o Dinamo é um time muito mais tradicional que o Shakhtar. Então, pro Shakhtar ter um momento superior ao Dinamo, é uma mudança de liderança na rivalidade que a gente vai falar mais sobre. City United, também. Um United historicamente muito mais tradicional que o Manchester City. E o Fernandinho, ele faz parte de uma geração que muda a perspectiva do clássico. 17 jogos entre o Manchester City e o Manchester United que Dom Fernando Luiz Rosa jogou. 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Quase o dobro de vitórias em relação ao número de derrotas e mais da metade dos clássicos. Contra o Manchester United, o Fernandinho ganhou. Contra o Coch, desde 2003, se o Saito ou Gol não me traiu, é a grande superioridade do Fernandinho. 7 jogos, 7 atletivas, 5 vitórias e 2 empates. Fernandinho nunca perdeu um clássico no futebol brasileiro. É impressionante. É impressionante. Porque assim, óbvio que não dá pra botar só na conta do Fernandinho. Tudo tem ali, os companheiros de equipe, o contexto e tudo mais. Mas falando em contexto, é importante a gente bater na teca. Que vai que em algum momento tiveram numa frente histórica. E o Fernandinho, ele faz parte dessa virada. Shakhtar se tornou mais relevante do que o Dinamo. Pelo menos até o momento de guerra. O City se tornou mais relevante que o Manchester United. E o Atlético Curitiba não precisa nem falar. Precisa nem destacar. Pelo City eu acho muito importante. Eu obviamente não sei tantos detalhes da época do Shakhtar. Mas pelo City, o Fernandinho faz parte de uma geração muito relevante. Fernandinho, Yayatio Rey, Agüero, Davi Silva, Vicente Kompany, Joe Hart. Pablo Zabaleta é uma geração que consegue transformar no Manchester City num clube gigantesco em condições mundiais. Mas eu quero falar sobre bagagem. Sobre o que o Fernandinho, ele sabe sobre o jogar clássico. Fernandinho já esteve no, acho que é o Olímpico de Moscou, se eu não me engano, estádio do Dinamo de Kiev. Fernandinho já esteve em Old Trafford, o Teatro dos Sonhos, um dos grandes estádios do futebol mundial. Um Couto Pereira não assusta o Fernandinho. O Fernandinho, ele sabe os caminhos de um clássico. O Fernandinho sabe lidar com a bagagem emocional de um clássico. E quando a gente fala que o Fernandinho, ele sabe lidar, é algo que alegra o meu coração, porque o Fernandinho saber lidar significa que o Fernandinho, ele vai passar isso para os jogadores do Atlético. Que eu acho que também sabem lidar muito bem com o clássico. Mas o Fernandinho, ele é um líder muito vocal, que sempre busca estar orientando, que sempre busca estar compartilhando conhecimento, que sempre busca estar compartilhando toda essa bagagem que ele traz. Dos mais diversos cenários, mas toda a bagagem que ele traz quando o assunto é clássico. Fernandinho foi maior do que seu rival na Ucrânia. Fernandinho foi maior do que seu rival na Inglaterra. Fernandinho é maior do que seu rival no futebol brasileiro. Eu acho que de maneira geral, o Atlético, ele tem jogadores que sabem mais o que é o clássico do que o Curitiba. E eu acho que isso é uma grande vantagem. Se a gente pegar o time do Curitiba, tô pegando agora, tá, rapaziada? Não vou mentir pra vocês, não. Que enfrentou o São Paulo, que na teoria é o time titular do Coxa. Quero falar a escalação aqui pra vocês, tá? Gabriel Vasconcelos, Rainer, Henrique, Maurício e Vitor Luiz. William Farias, Samaris, Seba Gomes, Marcelino Moreno, Robson e Slimani. Quem tem uma relação forte com o clássico? Talvez Henrique, William Farias e Robson. Alguns jogadores que o que resta é ser raçudo, como é o caso do Vitor Luiz, como é o caso, sei lá, do Rainer. Mas se tu pega o provável time do Atlético, você tem Bento e Léo, que disputam a Atletiba desde criança, basicamente. Você tem Thiago Heleno, que desde 2016 tá disputando o título, já fez gol em final, já brigou, já fez de tudo em Atletiba. Você tem o próprio Fernandinho, que jogou seu primeiro Atletiba em 2003. Você tem Eric, você tem o próprio Canóbio, que já marcou gol decisivo em Atletiba. Você tem Coelho, que é um cara que, assim, mentalmente, minha avaliação é que sempre entra muito bem nos jogos. Você poderia ter Pablo, que também é um cara que viveu muitos e grandes atletibas. Então acho que nesse sentido o Atlético se mostra muito mais preparado que o rival. E é algo relevante, é algo expressivo pra um clássico como... Mas saber que o nosso líder técnico, e o nosso líder em questão de liderança mesmo, o nosso líder em questão de saber dialogar com o grupo, ele é um cara que sabe que clássico não se joga, clássico se vence, pra mim é uma tranquilidade a mais. Pra mim é algo que eu vejo de maneira mais relevante. O clube atlético paranaense, ele tem um monstro do futebol. E esse monstro sabe jogar clássico, não vou dizer como ninguém, mas sabe jogar clássico como poucos.